E um homem de 33 anos foi baleado por policiais militares depois de invadir uma casa e fazer refém um casal de idosos de 79 a 87 anos em Monte Aprazível. A Carla Esquizato tem as informações pra gente. Oi Carla, bom dia pra você. O caso aconteceu ontem à noite na cidade, viu Jéssica? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos assiste e uma ótima semana pra todos nós. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito estava embriagado em um bar e começou a procurar briga. Ele saiu pelas ruas arrastando o facão no chão. Em determinado local, mais especificamente na rua Amazonas, ele atacou um morador que estava sentado na calçada com a mãe. O homem teve cortes no braço e na cabeça. A idosa correu pra dentro da casa e pra proteger o marido debilitado, entrou em luta com o suspeito. O homem chegou a morder a orelha dela. A polícia tentou imobilizar o agressor com uma arma de choque que não fez efeito. Ele levou um tiro na barriga depois de avançar nos policiais, viu? Vítima e criminoso foram levados para o hospital de base. O ladrão passou por uma cirurgia e a idosa felizmente passa bem. É violência que não acaba mais, tem história que é até difícil de acreditar, né Carla? Obrigada pelas informações.